No vídeo de hoje, usei meus poderes incríveis de vampiro pra virar um morcego. E ao espionar um dos meus amigos, descobri um segredo. E o impostor ainda está lá, me vigiando como sempre. Bem-vindos a mais um episódio de Mining of Thrones. Bom gente, vida de vampiro não é fácil, nem um pouquinho mesmo. Acredito eu que ninguém ainda saiba do meu disfarce, mas eu acho que é algo temporário, né? Só que, pra que ninguém consiga me derrotar, eu vou precisar fazer uma coisa muito louca aqui, né? Vou precisar evoluir nesse mod do vampirismo. Eu preciso virar um vampiro muito, muito, muito poderoso. Tem gente rodeando aqui, quem é aquele? Meu Deus, o Billy tá por aqui, o que ele tá fazendo aqui? Ele tá com efeitos. Acho que alguém tá tentando me espionar. Ou ele pode ser o ladrão, né? Mas enfim, vou entrar aqui dentro, vamos diretamente para o nosso esconderijo ultramegamento secreto. Bom, aqui do lado dos meus caixões eu coloquei minhas armaduras, né? E é mais inteligente eu usar pelo menos uma delas, né? E eu vou ter que usar mesmo. Então eu escolho essa. Pronto, agora sim, com a roupa de gladiador. Mas enfim, eu tava pensando aqui e parece que esse caixão vai ser inutilizável aqui, né? Não adianta nada eu tentar dormir se tem alguém no servidor, porque não vai ficar de noite, gente. E eu também aqui já comecei a minha parme de cavalinhos. A gente precisa desses cavalos para justamente preencher os nossos potinhos de sangue. Falar isso até tem um aqui, ó. Já dá para a gente meio que testar. Vamos fazer o teste aí para ver se dá para a gente já completar. É, esse aqui deu essa quantidade. Vamos no outro aqui agora. Aê, boa. Enchi mais um potinho, galera. Então é assim que a gente vai ter que fazer. Eu preciso trazer mais cavalos para cá, porque senão, desse jeito que tá, vai dar certo, né? A gente precisa de muito, muito, muito sangue. Mas olha só, isso daqui é muito sangue, galera. Eu tive que encher isso daqui, porque somente com isso a gente consegue subir de level no vampirismo. E como ele já tá cheio, é muito simples para a gente subir de nível. A gente só precisa clicar. Não, eu peguei o negócio sem querer. Vai, é só clicar em cima, um, dois, três e plim. Eu não consigo mais subir de level com isso daqui. Eu preciso criar um altar. Vocês têm noção do que é difícil a gente criar um altar de vampirismo? Já podemos ir atrás das nossas habilidades, né? Se eu vier aqui no meu menu de vampiro, a gente consegue meio que mostrar nossas skills, né? A gente consegue aqui uma regeneração. E também conseguimos aqui virar um morcego. Agora a gente precisa de mais coisas para poder evoluir para as próximas coisinhas aqui, galera. Mas tem muita coisa mesmo, olha só. Antes de mais nada, a gente já precisa testar para ver se o nosso poder está funcionando de fato. Eu só virei aqui e morcego. Eu virei o morcego e eu consigo voar. Que louco, galera. Isso é muito bom. Coisa que de repente eu consiga espionar os meus amigos. Por que eu não consigo passar? Eu não consigo passar na porta? Ah, consigo sim. Mano, isso vai ser muito bom mesmo, galera. Só que eu não sei se eu consigo andar de dia sendo um morcego. Eu também não sei quanto tempo que dura isso daqui, gente. Então eu não sei se eu posso ficar muito tempo virado como morcego. Mas, olha só. Nesse bioma, eu consigo andar livremente e voar sobre tudo. É muito bom ser vampiro. Que louco. Mas deixa eu ver uma coisa. Parece que é tempo indeterminado, né? Aparentemente eu posso ficar o quanto eu quiser como um... Na verdade não. Na verdade tá acabando ali já, é isso? Nossa, eu preciso descer. Será que é de tempo? Será que eu tenho só um time pra poder usar? E tá chovendo. Se tá chovendo, eu posso andar livremente por aqui. Só que eu tomo fraqueza. Tava pensando aqui, galera. E simplesmente eu precisava de uma coroa, né? Então aproveitando que eu já estou aqui, eu vou procurar uns caras que eu vi aqui. Uns caras que no caso querem acabar com a minha raça. Que são os caçadores de vampiros. Vou vir mais pra cá, fica de boa, né? Vou me destransformar. Boa. E agora eu só preciso pensar direitinho como é que eu vou fazer. Aqui tem caçadores de vampiros. E parece que são caçadores avançados. Eu tenho que ficar esperto com esses caras aqui, porque senão eu vou estar muito lascado. E tem mais do que eu pensei. Outra coisa também é que aqui em cima tem um dragão. Eu não posso ir pra lá, porque senão ele pode acabar com a minha raça, né? Vamos tomar cuidado. Enfim, eu só precisava de um. Apenas um coração. Se eu conseguir o coração humano, eu vou conseguir então fazer a minha coroa de vampiro. Então, vamos lá. Hora da batalha. Nossa, ele me deu praqueza. E eu já tô com praqueza por causa da chuva. Aí que ferrou. Aí complicou. Eita. Eita. Matei um. Matei outro e... Consegui. Consegui. Tô com o coração aqui. Agora eu só preciso ir embora daqui. Virei morcego? Vamos. Vamos embora. Muito bom, galera. Muito bom ser um morcegão, mano. A gente voa livremente. A gente pode fazer o que a gente quiser, mano. Oh, com isso daqui eu consigo espionar meus amigos, velho. Que louco. Olha, dá pra espionar. Eu vou ficar de olho, mano. Porque de repente, aquele ladrão pode estar por aqui. Se ele realmente estiver por aqui, meus queridos, vai ser o momento em que eu vou ver ele fazer tudo. E ele não vai saber que eu sou um morcegão. O quê? Ali! Galera, eu tô muito desconfiado, mano. Ele me viu. Ele sabe que eu sou um morcego. Mano, não é possível. Isso tá muito estranho, galera. Tá muito estranho porque eu não sei se ele é um NPC. Eu não sei se ele é um player. Tá muito estranho. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair daqui. Mano, ele sabe que eu sou um morcego. Não é possível. Como que ele sabia disso? Nossa, parece que quanto mais eu uso o meu poder de morcego, mais sede eu sinto. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Será que o Johnny tá em casa? Eu vou precisar de um Zoro pra fazer minha coroa, já que me roubaram tudo. Deixa eu fechar aqui. Joe Johnny, dá licença. Cadê ele? Olha, dá pra vasculhar os baús dele. Mas aqui parece que não tem nada. Deixa eu ver aqui. Não tem nada também. Cadê os gold? Ah, ele tem gold. Eu vou pegar emprestado. 11 gold só, só pra eu conseguir fazer minhas coisinhas. Ele tá vindo. Ele tá bem aqui, mano. Agora eu vou... Eu vou espionar ele, velho. O que é isso? Mano, ele tá bem aqui na porta. Caraca, velho. Eu preciso ficar muito atento. Mano, será que ele sabe que eu tô aqui? Ai, 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 ai tinham roubado o dele? Olha que pilantra! Meu Deus! Mano, roubou o Billy ali. Gente! Eu vou sair daqui. Mano, o que que tá acontecendo? O Billy tá usando magia. Mano, que loucura. Eu vou embora. Mano, não tô entendendo. O Johnny falou que tinham roubado o ovo de dragão dele. Ele mentiu pra mim. Será que ele mentiu pra mim? Porque se for parar pra pensar... Meu, como é que ele tá com o ovo de dragão dele, sendo que o ovo de dragão dele foi roubado? Não é possível que ele tenha conseguido outro. Ou é ele, o ladrão, e ele tá tentando se passar de alguma forma como se não fosse ele. Bem suspeito. Bem suspeito mesmo. Essa reunião que a gente precisa fazer tá mais do que na hora da gente fazer, porque não tá dando certo. Bem estranho mesmo. O ladrão tá lá perto da minha casa. Depois ele chegou do nada. Não vi da direção que ele veio. Será que esse ladrão é o Johnny? Agora eu preciso só tomar um sanguinho aqui, galera, pra recuperar minhas energias de volta, né? Porque o negócio tá feio aqui. Outra coisa que eu vou ter que ir atrás é de nada mais, nada menos, do que criar, né? O altar dos vampiros, né? Vai ser um negócio um pouquinho difícil. Minha casa está aberta. Não sei se fui eu que deixei tudo aberto, mas olha, não sei, galera. Agora eu tô muito em dúvida. Às vezes eu penso que é o Johnny, às vezes eu penso que é outra pessoa. Olha, tá muito estranho toda essa história. Deixa eu ver. De repente ele deixou a cartinha aqui e tudo mais. Isso aí eu peguei 11 ouros dele, que depois eu vou ter que devolver. Mas se ele for um ladrão, eu não vou devolver nada pra ele. Mas enfim, vamos lá, ó. É muito simples fazer esse negócio que eu falei pra vocês, né? A nossa coroa. É só a gente fazer assim, assim, ou é como assim, assim, assim... Assim! Boa, consegui! Gente, temos uma coroa de vampiro. Isso aqui vai ser muito bom pra gente, ó. Deixa eu ver. Isso aqui defende muito mais. Tem dois, esse aqui tem um de armor. Olha só! Uma coroa muito bonita para um rei muito bonito. Começamos aqui a nossa jornada para virar um rei. Vou usar e abusar desses meus poderes de vampiro, né? Transformar em morcego pra espionar os meus amigos ou inimigos. E agora que passou a chuva, eu não consigo mais virar um morcego. Parece que no sol a gente não vai conseguir virar um morcegão. Consegui usar meu paraquedas. Olha, precisava conversar com algumas pessoas. Descobrir o que tá acontecendo de fato aqui. Olha, tem um barco ali embaixo. De onde que surgiu esse barco? Que louco, mano! É um barco, literalmente. Deixa eu entrar. Que da hora! É um barquinho mesmo! Dá pra gente usar! Nossa! Agora eu posso explorar outras partes. Já que eu não consigo de forma alguma andar na água, né? Que me dá fraqueza. A gente pode sim andar em um barco bonitinho desses. Mas, ó! A baleona aqui embaixo de mim, meu amigo, ela não ataca não. Ela é bem tranquila, aparentemente, né? Mas tudo bem. Esse barco deve ter dono. Vou sair daqui. Não vou ficar no barco dos outros, não. Vai saber se não dá briga isso daqui. Só que agora, realmente, mano, eu fiquei muito encucado com toda essa história do Johnny falar pra mim que foi roubado. O ovo de dragão dele foi roubado e do nada ele tá com o ovo de dragão dele. Isso é muito, mas muito estranho. Até eu averiguar quem é esse cara, quem é esse ladrão, esse impostor que está aqui no servidor. Olha, eu vou ter que ficar desconfiado de todo mundo. Ninguém aqui é confiável. Ainda mais pessoas que mentem, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso que tá acontecendo. Então agora, vou começar aqui o processo de fazer o meu altar. Eu só preciso encontrar um lugar pra deixar esse altar muito bem escondido, pra que a gente consiga evoluir como um vampirão brabo delas trevas, né? Enfim, aqui vou eu. Vamos lá partir para mais uma jornada. Preciso daquela minerada da boa, entendeu? Não queria ter que fazer isso, mas infelizmente vou ter que fazer. E hoje começa o nosso projeto Vampiro Rei. Eu quero ser o rei vampiro deste lugar todo. E essa casinha aqui não vai ser minha casa não, porque sinceramente eu quero um castelo. Onde eu posso prender todo mundo que mexeu o saque, todo mundo que foi impostor, igual esse maledito que tá andando por aqui. Vou ficar atento. Bom, aqui vou eu. E eu acho que mais um dia de jornada foi finalizado, agora com novos poderes. E eu vou investigar um por um com os meus poderes de morcego. E vou descobrir finalmente quem que é esse maledito que tá por aqui roubando todo mundo no servidor.